Caio Costa, que forró de periferia, sucesso MC Kevinho, essa é top, essa é top, vai! RS Produções, quem sabe cantar comigo eu quero ouvir, vai! Alô, por que você não me atendeu? Já tava mal preocupadão, o seu pivete quase morre do coração Amor, já fiz o corre pra te ver, juntei a grana da passagem, plantando as horas pra gente matar a saudade Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim E alô, por que você não me atendeu? Já tava mal preocupadão, o seu pivete quase morre do coração Amor, já fiz o corre pra te ver, juntei a grana da passagem, plantando as horas pra gente matar a saudade Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você Agora segura baixinho, quem sabe canta comigo, vai! Tchis! Ô bebê, gosto mais de você Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você Do que de mim Do que de mim Respeita o moço, hein? É Caio Costa e Forró de periferia Amor